Sobre o meu espaço, ninguém pode se guiar Os pés de bomba, sabe aonde me levar Pastorizar, reconhecer fiéis Eu daqui sou suas vozes de coelhas Mas uma tempestade se sabe quanto isso Os outros pões não falam nada De brancos, de jão, soltam bombos Mas há de surgir o herói dos escobros Eles me pedem calma Todo homem que não perdeu a sua alma Sem paranoia, sem culpa, sem drama Mas eu não posso bater palma Vendo ódio crescer, tanto ódio pra quê? Alguns já parecem ver Mas poucos podem compreender Que eu só vou quando meu samba morrer Brother, pode crer Vou saber o que eu vou te dizer Um homem que não vendeu sua alma Só morre quando seu samba morrer Um homem que não vendeu sua alma Brother, pode crer Um homem que não vendeu sua alma Só morre quando seu samba morrer Olha as unidas subiu Rompeu o caixão Olha as unidas subiu Aquele bonde te levar Nós viemos da lama Não podemos nos sujar Nunca por causa de notas e bondas Nunca sermos o deserto Pra cima dos impostores Assim giram os meus tambores Fazendo parte de um pequeno grupo de manos Que giram milhões na planta Querendo criar um grande grupo com milhões de manos Com milhões na planta Quando os mais novos olharem pra tu Vão se orgulhar Ou só mais um cara que goou sozinho Ajuda um irmão a sair do lugar Sem agir igual rato Vou vender a alma Porque o tirado já olhou na minha cara e falou Picar tu não vale nada Olha as unidas subiu Rompeu o todo o caixão A pinta curioca Leva e toma Leva nas ondas Toda a pegada Alma grita, se exalta, sente falta Tem sangue nas mãos e ainda bate palma Digita aí o sangue, se espalha Ninguém paga o pecado, seu ódio é de graça Falso é quem vira fã de farsa Eu sou roupa de hype, queijo de luz da traça Privé de doido, gritando quebra-taça Força a polícia e não brilha a minha raça Avisa pro diabo nosso, nessa desgraça Pois se com o caralho, tô com fome, não achei graça Preto morre, se é a roupa da vidraça Passa pela agonia, as mundo de cara Eu ganhando mulher, enquanto colher Vou colher e mexer A mexer nos panelões Os quadris para olhos vis Nos galpões De variáveis sensações Vario meu corpo dentro Sangro em movimento Transformo, mudo, assumo Não admito, não morro no morro Minha matéria finga Mas a espírita é infinita em gerações Enquanto mulher, gente, bicho, bicha, borboleta, flor Não morro, enquanto for vista a minha cor Olhas unidas, subiu Rompeu o couro, cachorro Rapida, curio Leva em coma Leva nas ondas Toda a pegada Olhas unidas, subiu Rompeu o couro, cachorro Rapida, curio Leva em coma Leva nas ondas Toda a pegada Olhas unidas, subiu Rompeu o couro, cachorro A pita, curio Leva em coma Leva nas ondas Toda a pegada Olhas unidas, subiu Rompeu o couro, cachorro Olhas unidas, subiu Rompeu o couro, cachorro